Oi, tudo bem com você? Você sabe como se formam os quênios, aquelas lindíssimas paisagens naturais que são paredões rochosos com fissuras no meio, bem alongadas e bem profundas? Não? Então acompanha o vídeo! Então gente, para a formação dos quênios nós precisamos saber da existência dos agentes modeladores do terreno, do relevo os agentes endógenos e exógenos, endogenéticos e exogenéticos, tá? Endógenos, o que esses processos são? São processos que atuam no interior do planeta e vão fazer com que ocorram mudanças no nosso relevo por exemplo, o tectonismo. O tectonismo não acaba por gerar terremotos e os terremotos não modificam uma porção do relevo então, tectonismo é um processo endógeno, certo? E os processos exógenos, ó, iso, fora, já estão aqui na superfície são processos principalmente como os agentes do entemperismo, como o vento e principalmente a água no caso dos quênios, os agentes exógenos vão ser mais importantes principalmente, principalmente a água, como assim a água? imagine que você tem um rio, esse rio tem lá o seu caminho bem definido no fundo desse rio vão existir rochas, certo? essas rochas, dependendo da intensidade, da frequência, do volume, de toda aquela água que passa em cima delas eu digo das rochas, essas rochas vão acabar sendo afetadas, vão ser desgastadas e posteriormente perfuradas e quando isso vai acontecendo, vão sendo formados vales cada vez mais profundos e alongados que nem diz aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura é isso que acontece, o nome desse processo é erosão geológica por que erosão geológica? porque leva um tempo geologicamente bem extenso para acontecer não pense que você vai ver aquele riozinho que tem do lado da tua casa, na esquina da tua casa, da tua escola amanhã e vai vindo de novo, daqui a uma semana, achando que vai ter uma fissura enorme, profunda e gigantesca ali não, leva cerca de milhões de anos para esse processo ocorrer, tá? mas não são só os agentes exógenos que contribuem para a formação dos quênios processos endógenos também ajudam enquanto o rio vai perfurando e vai deixando cada vez mais profundo esse vale aquele relevo que está envolto ao rio vai passar pelo processo de surgimento processo de surgimento, o relevo vai ser empurrado para cima então vai ficar cada vez mais distante o topo daquele relevo até o riozinho que está deixando cada vez mais profundo graças ao seu processo de escavação, tá? eu acho que deu para entender, é assim que são formados os quênios se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo, vou tentar responder caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, vai me ajudar muito se inscreve no canal, vou tentar trazer vídeos com mais frequência e vídeos mais interessantes então eu quero que você comente e deixe sua sugestão isso vai me ajudar pra caramba, tá? valeu, falou! valeu, 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 valeu